Galera, é o seguinte, é o seguinte, meu, parece que não tem sossego Homem-Aranha 3, Aniel Realmente, 3 é uma coisa Exatamente, meu, é o seguinte, Andy já tá falando disso há quanto tempo? Há quanto tempo está tendo os rumores e os boatos e as confirmações e desconfirmações que Tobey e Andrew Garfield estão nesse filme? Já faz o quê? Uns 4 meses? Por aí Por aí, aí a gente já tá falando, sei lá, há quanto tempo, desde setembro, desde outubro do ano passado E a galera tava querendo treinar no Super Bowl e nem teve trailer Eu queria, eu fiquei esperando, até quase uma da manhã, não teve nada Shang-Chi também, né? Shang-Chi, o ator também chorou, eu já falei isso aqui, mas olha, cara, olha, o que a gente mais quer ver nesse ano? Um dos filmes mais esperados aí desse ano é Homem-Aranha 3, porque a galera tá surtando com a possibilidade de aparecer Tobey Maguire e Andrew Garfield no filme Agora curta isso Tudo porque já confirmaram o Electro, o Molina lá, como o Dr. Octopus no filme Então vamos pegar o Aranha Só que é o seguinte, né? Só que é o seguinte Hoje mesmo, hoje mesmo, agora, saiu o Daniel RPK lá no seu Patreon O cara que acertou quando ia sair o trailer de Ultimato Acertou vários rumores Errou vários, errou vários Acertou alguns? Acertou alguns O cara, você tem que dar um crédito pro cara, mas nem tanto assim, sabe? Você dá assim, ó, beleza, vou ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer É isso que acontece quando o Daniel RPK fala E no seu Patreon, hoje mesmo, ele disse que o Tobey Maguire está confirmado E aceitou o contrato pra aparecer em Homem-Aranha 3 Com vários trajes, hein? E ainda deu esse detalhe que vai ter e usar vários trajes diferentes do Homem-Aranha Aí você fica, pô, fiquei com hype Quando eu li essa notícia, eu falei, pô, fiquei num hype massa da hora Aí vem o Tom Holland e joga um balde de água fria Me quebrei Me quebrei Exatamente Hoje mesmo, quase que mesmo instantaneamente ali com o Daniel RPK Tom Holland foi lá e deu uma entrevista à revista Enquiry Lá nos Estados Unidos, Inglaterra, sei lá Que fala inglês, é isso Ele chegou lá na entrevista e perguntaram, obviamente, o entrevistador, sei lá quem for Se for até minha avó entrevistar o Tom Holland Ela vai perguntar se o Tobey e o Andrew Garfield vai aparecer no filme Eu acho que é a pergunta que ele deve mais receber, né? É, eu acho que ele tá até de sacocheio Ele deve ter chegado lá pro Cabify e falado Mano, não bota ninguém nesse filme, eu vou ficar sozinho porque eu não aguento mais Eu não aguento mais Me desculpe Deve ser isso, essa é a mente do Tom Holland Não sei, porque o cara é fã pra caramba, né? Ele falou que ele é um grande fã do Tobey e do Andrew Tá, o Tom Holland chegou lá e respondeu pra revista falando o seguinte Ele falou com as devidas palavras Não, eles não vão aparecer neste filme A não ser que eles tenham escondido esse grande segredo de mim Que acho difícil que isso tenha acontecido Até porque o cara tá em 100% do filme É, porque você pensa assim O filme é de quem? Do Homem-Aranha De qual Homem-Aranha? Do Homem-Aranha do Tom Holland Não é filme do Tobey Maguire nem do Andrew Garfield É Homem-Aranha do Tom Holland Ou seja, este filme o Tom vai aparecer Pelo menos, no mínimo, 85% das cenas Os outros 15% talvez ele não apareça Aí ele fala o seguinte De acordo com ele Ele não tá sabendo de nada Sobre Tobey e Andrew Maguire Andrew Maguire, não é? Sobre Tobey Maguire e Andrew Garfield nesse filme Só que aí tem uns quesitos, amor Que é bom lembrar Que em Guerra Infinita e Ultimato Esconderam várias cenas do Tom Holland E deram o roteiro pra ele na hora Pra ele pegar e gravar na hora Exatamente Eu não tenho nem segundos antes pra pensar e elaborar Sabe aquelas cenas que a gente ama do Homem-Aranha Que marcou ali Guerra Infinita e Ultimato Uma delas é quando ele fala assim O Stark, eu não quero ir, eu não quero ir Eu não quero morrer Eu não quero morrer, senhor Por favor, por favor, eu não quero morrer Eu não quero morrer Além dessa cena ser improvisada totalmente pelo ator Ele não tinha o roteiro Ele nem sabia que essa cena ia acontecer Até o dia de gravar a cena E os diretores falaram assim Ó, agora o Homem-Aranha vai morrer Show de bola Você vai virar pó É isso Ele foi lá e gravou a cena sem nada Sem saber de nada antes Ou seja, a Marvel já conseguiu esconder Um grande plot do filme do Tom Holland E também teve em Ultimato O próprio enterro do Tony Stark Que ele achava que era uma festa Não só ele, Daniele Todo mundo Ninguém sabia que era o enterro do Tony Stark Como assim, né? A galera chegou na hora 20, 30 atores na hora E ninguém sabia que era o enterro do Tony Stark Os diretores falaram Ó, isso aqui é um enterro Por isso que vocês estão assim, assim, assado E a galera Pô, beleza Que bosta, né? Que merda que o Tony Stark morreu Porque eles nem sabiam que o Tony Stark tinha morrido Porque o Tony Stark morreu Ele fez o estalo morto Depois que terminou as gravações E chamaram o ator lá pra fazer a cena depois Ninguém do elenco de Ultimato inteiro Sabia que o Tony Stark ia morrer Fizou pra evitar spoilers Exatamente Nem o próprio Robert Leonard Jr. sabia que ele ia morrer Até a hora de revoltar a regravar aquela cena E fazer o estalo Então podem estar muito bem escondendo Várias coisas do Tom Holland Muito, muito Até porque ele é conhecido por dar spoilers Exatamente Depois lá que ele falou de Homem-Aranha 1 lá e tal Deu os spoilers e tudo mais A Marvel cortou muita coisa dele Ele não sabe nem nada Ele mal divulgou o filme Ele só vai fazer entrevistinhas e assim É isso só E levam algum ator pra ficar tipo Parca e... Exatamente E deixa ele postar umas fotos do Homem-Aranha Lá nas redes sociais E é só isso Ou seja Se eu vou confiar no DNRPK Não vou Não vou Vou levar em consideração O que ele acabou falando Que ele confirmou lá Segundo os rumores Que ele acabou escutando Dos insights que ele tem lá dentro da Marvel Em comparação com o Tom Holland Eu prefiro levar mais em conta Que o Tom Holland sabe Mas tem aquela questão Ele já pode ter aprendido A não dar spoilers É, mas ele confirmou Que eles não aparecem Exatamente Que é o que ele sabe É, o Tom Holland não desconfirmou Ele não, ele não Tipo assim Ele não enrolou a pergunta Ele falou Não, eles não vão estar É isso que eu sei O que eu sei É que eles não vão estar no filme Ele não ia mentir Ele não ia mentir pra todo mundo Ele não ia mentir só pros fãs Ele ia mentir pra toda a imprensa Pra todo mundo E daí, tipo assim Ele não pode mentir pra galera Então, ele realmente pode não saber Se já estão Mas segundo ele não tá Só que é o seguinte Como o Tom Holland já está A maior parte do filme Significa que se O Tom McGuire aparecer Ou o Andrew Garfield aparecer no filme Pode ser feito em efeitos especiais Ou pode ter uma pequena participação dos atores Uma pequena Cinco minutos Dez minutos Uma coisa que você grava em dois, três dias lá nos sets E é isso aí E vão deixar pro final Justamente pro Tom Holland não ficar sabendo Ou evitar o tanto mais spoilers possível Exatamente Só que tem aquela coisa Provavelmente se o Toby e o Andrew aparecerem de fato Eles provavelmente vão gravar em um set todo fechado Em um galpão gigante Esconder todo mundo E entrarem lá em um lugar todo verde ou todo azul E gravar lá e criar o cenário em efeitos especiais Justamente pra não ter maluquinho tirando foto Do Tobey Maguire e Andrew Garfield ali na rua E realmente vazar as paradas tudo É Porque seria um grande plot twist do filme Totalmente Eles provavelmente não vão querer vazar isso Outra coisa que deixa uma brecha também Ele fala neste filme Neste filme Pode ser que em outro filme eles apareçam Eles não aparecerão Neste filme Se o cara falou ali Que realmente assinou o contrato Pode estar se confundindo com Homem-Aranha 3 Com Doutor Estranho 2 Que já tem milhares de personagens alternativos De heróis que existem Interpretados por outros atores famosos Então vai que Vai que o Toby e o Andrew aparecem em Doutor Estranho 2 E não Homem-Aranha 3 Entendeu? Aí você pensa Cara Vai acabar o multiverso Homem-Aranha 3 não vai ser sobre o multiverso Algo do tipo aranha-verso e tudo mais Eu acho que Eu acho que realmente vai Eu acho que vai ser multiverso O que pode acontecer É que talvez o Andrew e o Toby Não apareçam de fato E ter outros Homem-Aranhas Que não sejam esses dois atores famosos Entendeu? Chamar atores menores Pra fazer aranhas famosas Como Miles Morales Gwen Stacy Entendeu? Spider-Gwen Outros aranhas A Silk Ter outros Homem-Aranhas Que não sejam o Toby e o Andrew Usar só os vilões desses caras Pra falar assim Ó O multiverso tá conectado Mas o Andrew e o Toby não tão ali Entendeu? A Marvel tá com uma Um negócio gigante nas suas mãos Porque é A gente viu que o Evan Patterson Tá em Wandavision É o Mercúrio? Talvez não O irmão perdido pode esmagar a irmã Num abraço apertado ou não? E aí você fala Se o Evan Patterson apareceu Como Mercúrio Pietro em Wandavision Meu Não é possível né O que impede da Marvel Botar o Toby e o Andrew ali Entendeu? O que que impede? O que que impede? Por que não? Eu acho que aparecendo o Pietro Lá na série Aumenta as chances do Toby e o Andrew Aparecerem em Homem-Aranha 3 Aumenta Eu acho que a Marvel Não ia perder Essa bofunfa gigante Que tá na mão dela E jogar no lixo Eu acho que Eu faria de tudo Pra algum desses dois atores Aparecerem no filme Realmente foi um balde de água Fria jogada na gente Então se inscreve aí no canal Deixa o seu like Tá tendo dois vídeos aqui Quase todo dia no canal E se sair mais coisas de Homem-Aranha 3 Você vai ficar sabendo É aqui na hora Até o próximo vídeo e Tchic-tchicá Quem é o piruleto? Tchic-tchicá Tchic-tchicá